Bom dia! Oi, eu sou a Ceci e hoje eu vim falar sobre o dia de São Guilherme. São Guilherme nasceu em Vercelli, na Itália, em 1085. Ele perdeu seus pais muito cedo, mas graças à providência santíssima, familiares do bem o acolheram e nada impediram que ele seguisse a vida religiosa. São Guilherme foi um grande peregrino e vivenciou o caminho de Santiago de Compostela, que muito contribuiu para sua vida cristã, centrada no Senhor. Também quis ser peregrino na Terra Santa, mas não pôde por situações históricas e políticas do seu tempo. Acabou indo, conduzido pelo Espírito Santo, a um monte chamado Monte da Virgem. Ali se retirou em oração, silêncio e penitência. Buscava a vontade de Deus, pois ninguém é santo buscando as próprias vontades. A santidade é um caminho de renúncias e São Guilherme viveu esse caminho de renúncias para a glória de Deus e para sua felicidade. Neste momento, construiu um santuário dedicado a Nossa Senhora. Também ali nasceu a primeira comunidade religiosa, porque o testemunho atrai pessoas que querem viver o Santo Evangelho. E ele foi fundador de muitas outras comunidades religiosas. Uma parte interessante dessa história, que bem demonstra o combate do pecado em sua vida, foi que ele, atendendo certa vez a uma senhora, esta foi sendo instrumento de tentação para o Santo. E em meio a sua fraqueza, ele preferiu se jogar nas brasas acesas do que se lançar nos braços do pecado. Um duplo milagre. Um, de que ele testemunhou o amor de Cristo acima de tudo e não pecou contra a castidade. E o outro, que ele não ficou com marcas de ferimentos no seu corpo, porque ele se jogou no fogo. Os santos nos ensinam que esse fogo do amor de Deus é acessível a todos aqueles que querem obedecer acima de tudo. Então, temos que rezar sempre, pedindo a Deus que derrame o Espírito Santo sobre nós, para que acenda em nosso coração essa fogueira de amor a Deus e a Igreja. Porque sabemos que se por um lado, infelizmente, a tentação não escolhe momento e nem idade, muito mais é a misericórdia de Deus que nos dá a sua graça. São Guilherme, sabendo por revelação divina que seu fim estava próximo, retirou-se para o seu mosteiro de Gugieto, onde morreu no dia 25 de junho de 1142 aos 57 anos. Que possamos ser testemunhas do amor de Deus no mundo, como foi São Guilherme, que dedicou a sua vida ao combate contra o mal e não admitiu o pecado em sua vida. São Guilherme, rogai por nós!